Música Bom, hoje é do mundo. Preciso comprar várias coisas pra casa, né? Então eu vim dar uma voltinha no shopping Pra ver se eu acho panelas, pratos Se eu acho alguma loja aqui que tem alguma promoção, né? Tô aqui no Sherway Gardens Vamos ver o que tem lá dentro Bom, detalhe pra quem não percebeu ainda O shopping abre às 11 aqui E não às 10 Beleza, né? Cheguei às 10 em ponto, né? Falei assim, ó, o shopping vai tá mais tranquilo Tá bem tranquilo, viu? Tá super tranquilo, não tem quase ninguém Inclusive o pessoal tá fazendo aula de yoga ali Acho que antes de ir trabalhar, né? Beleza Tchau, tchau! 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 E no Walmart que tinha ali perto A Best Buy foi bem legal Dar uma volta Ver algumas coisas diferentes Ver o preço de alguns eletrônicos Mas acho que o Walmart tem um preço melhor de todos Foi bem legal andar pelo Walmart E eu acabei fazendo uma comprinha Acompanhem aí o vídeo Atualizador A Best Buy foi bem legal A Best Buy foi bem legal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que se eu procurar mais é capaz de encontrar mais barato e tal. Eu perdi muito tempo no Walmart procurando as coisas. É um mercado muito confuso aqui, né? Aqui tá a notinha. Se você quiser ver o preço aí de alguma coisa, pausa. E daí você consegue ver, né? E um detalhe interessante aqui, eu achei esses garrafos, facas, cada conjunto com três custou um dólar, né? Comprei também uns pratinhos de plástico aqui pra não ter que comprar um prato já profissional, né? Eu achei interessante também o papel da cafeteira, né? Então, diferente, né? Comprei um café aqui do Walmart, vamos ver se é bom. 700 a 300 gramas. Eu não comprei maior, tinha maior, mais barato, só que tava difícil pra eu carregar sozinho. Então, comprei o menorzinho, tá? Hoje eu dei uma volta muito grande nesses lugares aí. Fui em várias lojas e tal. Em geral, o preço parece ser mais barato do que no Brasil. Principalmente a partir de eletrônico, assim. Eu vi uns computadores bem baratos na Best Buy. Vi também alguns eletrodomésticos baratos no Walmart. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha. Se você acabou de chegar aqui no Canadá, eu acho que vale a pena dar uma olhada no Walmart também, viu? Eu fui na IKEA ontem e eu acho que a IKEA tem muitos móveis baratos. Tem muita coisa, assim, interessante. Mas pra eletrodomésticos, assim, eu achei interessante os preços do Walmart, viu? E fui numa loja bem grande, então tinha muita coisa lá. Vale a pena dar uma consultada lá, beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!